Não respeitar o tempo. Não respeitar o tempo é caótico. É desrespeito para com o público. É desrespeito para com o evento. É desrespeito com quem vem depois de você. Se você tem 30 minutos pra falar, quando você monta a sua apresentação e quando você treina a sua apresentação, lembra que eu falei que não treinar é um erro? Quando você treina a sua apresentação, se lá no dia, na hora H, ela tem que durar no máximo 30 minutos, lá na sua casa, na sua sala da empresa, quando você estiver treinando, ela tem que dar de 20 a 25. Mas como assim não são 30? Porque na hora você faz uma pausa a mais, você interage com o público de um jeito diferente, a não ser que você esteja com as suas emoções descontroladas e aí você fale desembestadamente, sem respirar, inclusive, que eu já falei que é um erro, porque daí você quer se livrar logo desse negócio. Então, o que é que você tem que fazer? Você, pra respeitar o tempo, quando você estiver treinando, ela tem que dar um tempo menor do que o tempo que você vai ter na vida real. Porque não respeitar o tempo é um erro. É um erro. E aí E aí Obrigado.